Oi gente, tudo bem? Hoje eu voltei com essa cara gripada, essa voz gripada. Eu já tô bem melhor, na verdade, a semana passada eu tava bem ruim. Mas agora eu já tô quase 100%, então vamos gravar. E eu decidi gravar essa semana a tag, que é a Amanda, do blog Meu Sonho de Princesa. Me tag eu já tem bastante tempo e eu tô pra gravar já faz esse tempo. Então, hoje eu finalmente vou conseguir. E vai com barulho mesmo, porque segunda-feira o pessoal aproveita pra fazer as obras aqui. Então não tem jeito, então vai ter que ser assim mesmo. São 20 perguntas, são bem curtinhas, então eu acho que vai ser bem rapidinho, bem dinâmico. Vamos lá. Então vamos lá, a primeira pergunta é... Eu durmo a hora que der, o dia inteiro, se pudesse, eu dormir o dia inteiro. Mas a gente, eu e o Braulho, a gente vai dormir mais ou menos 11h30, meia-noite, meia-noite e meia, assim, entre esse horário. Não é o ideal, é bem tarde, na verdade. Mas o tempo que a gente consegue ficar junto é a noite. Ele chega a 8h, então se a gente for dormir muito cedo, a gente não acaba ficando muito junto durante a semana. Então a gente prefere dormir um pouquinho mais tarde pra poder aproveitar o dia, né. Eu tô olhando pra baixo porque eu fiz um machucado aqui, eu tô cutucando. Não devia. Segunda pergunta, que horas você levanta? Eu levanto por volta de 8, 9h. Isso quando o Polanski não resolve me acordar mais cedo. O gato, ele resolve o que quer comer, ele vem e te acorda e você que se vire depois. Né? O gato. Gato, gato. Mas o Braulio, por trabalhar fora, ele trabalha em São Paulo, ele tem que pegar fretado. Então ele acorda, eu nem sei que horas, 4h30, 20h pra 5, ele acorda bem cedo. Então aí vocês fazem as contas, ele vai dormir meia-noite, acorda 5h da manhã, ele dorme muito pouco. Tudo bem que ele dorme no fretado, né, mas é bem corrido, bem pesado. Terceira pergunta, você toma café da manhã em família ou sozinha? Eu tomo café da manhã com o Polanski. A não ser final de semana, quando a gente acorda junto, a gente toma junto. Quarta pergunta, que eletrodoméstico você não vive sem? Micro-ondas, lava-louça ou máquina de lavar? Máquina de lavar, óbvio. Eu fico pensando naquelas donas de casa de antigamente, com 7, 8 filhos, aquela baita rocês de roupa suja pra lavar, e ter que lavar uma por uma, esfrega e bate a roupa. Gente, não, é impossível hoje em dia viver sem máquina de lavar roupa. Micro-ondas eu vivo sem, dá pra esquentar a sua comida, o seu leite, o seu tudo no fogão. E máquina de lavar louça? Quinta pergunta, você prefere lavar, passar ou cozinhar? Nenhum dos três. Eu prefiro lavar. É, lavar a roupa, porque só joga lá, ela lava sozinha. Lavar a louça pra mim é uma terapia. Ficar lá lavando, pensando na vida e tal. E passar, gente, passar, não nasci pra isso. Eu passo de um lado, a hora que eu viro pra passar o outro, já amassou o primeiro, então não dá. Por isso que a gente já comprou aquele steamer. E quando a roupa tá muito amassada, a gente usa. Mas geralmente a gente já pendura no varal, de forma que ela já seque meio lisa, assim. Então a gente não tem costume de passar a roupa aqui em casa. Sexta pergunta. Você cuida da sua casa sozinha ou sua família ajuda? Boto todo mundo pra ajudar. Braulho e Polanski. Todo mundo tem que recolher os brinquedos, né Polanski? Eu não faço nada sozinha aqui. Eu não sujei sozinha, eu não vou limpar sozinha. Eu tenho esse pensamento. O que eu posso adiantar durante a semana, eu adianto, claro. Eu passo o aspirador sempre que dá, essas coisas. Eu tento manter a casa mais ou menos limpa, mas eu não vou fazer tudo sozinha. No final de semana a gente passa pano na casa, lava banheiro, tira pó, tudo junto. Tem que dividir sim. Porque senão eu vou ficar louca. Sétima pergunta. O que você faz quando sua família reclama da sua comida? Olha, eu geralmente não cozinho pra evitar que reclame. Até comecei a pegar gosto por cozinha, mas eu prefiro ser auxiliar da cozinha, entendeu? Não comandar. Porque eu realmente não me dou bem. Eu já tentei. Tentei seguir receita, tentei não seguir. Mas nunca fica 100%. Durante semana sim, eu chego na segunda-feira e eu faço uma comida pra semana toda. E se não ficar bom, tudo bem, porque só eu vou comendo. Então eu não vou reclamar da minha própria comida. Oitava pergunta. Se você acorda com acaso um caos, o que você faz? A. Respira fundo e arruma sozinha. Ou B. Coloca a família pra ajudar. Eu geralmente deixo ela continuar um caos por um tempo. Eu não ligo de acordar e ficar com a casa bagunçada. Agora, por exemplo, tá cobertor jogado, almofada um pra cada lado, brinquedo do pulo no chão, coisa de viagem que a gente chegou ontem e ficou por aqui mesmo. E daí chega a noite, geralmente eu, sei lá, eu tento dobrar uma coberta que fica no sofá e tal, mas eu não sou muito apegada a deixar a casa 100% arrumada, não. Só quando a gente faz faxina. E depois que terminar a faxina, eu quero que a casa esteja toda organizada pra ficar com cara de limpa, mas não sou apegada, não, de verdade. 9. Nona pergunta. Qual item você adora comprar? Cama, mesa ou banho? Verdade, nenhum dos três. Pra casa, assim, eu prefiro comprar decoração. Porque essas coisas de cama, mesa e banho, na verdade mesa eu não comprei quase nada até agora, mas cama e banho a gente comprou muito antes de casar. Eu fiz enxoval com a minha mãe, então a gente já comprou tudo que a gente precisava pra viver e tá sendo isso por enquanto, não comprei nada além. 10. Você é radical com organização, limpeza ou os dois? Como eu disse, nenhum dos dois, né? Eu gosto de ter a casa organizada, gosto de ter a casa limpa, cheirosa, mas eu não vou perder cabelo por causa disso. 11. Qual produto de limpeza você não vive sem? Ah, acho que detergente pra lavar louça, sabão líquido pra lavar roupa e amaciante. Eu não vivo sem eles. 12. Você arruma a cama de todos os membros da família? Quando eu acordo, quando eu tô assim, disposta, eu arrumo. Se não, eu levanto, venho pra sala e esqueço o quarto. Gente, esse vídeo tá me difamando, tá parecendo que eu sou desleixada. Mas eu não sou. 13. Quando você cansa de cozinhar, você pede comida ou sai pra comer fora? Quando a gente tá afim de comer alguma coisa diferente, a gente sai pra comer. Porque eu nunca gosto de pagar o frete. Isso aí é tão gostoso, né? A gente passa um tempo junto, conversa bastante, não fica aqui de frente pra TV, aficionada na TV. 14. Você se considera vaidosa com a casa? Eu sou vaidosa, acho que, no limite, assim. O tanto que eu sou vaidosa comigo, eu sou vaidosa com a casa. Eu não tenho costume, por exemplo, de passar maquiagem. Não me preocupo em estar muito arrumada, assim, pra sair de casa, sabe? Então, é a mesma coisa com a casa. Mas eu gosto de ter as coisas bonitinhas, gosto de organização. Apesar de não ser organizada, eu gosto muito de ter as coisas, ter lugar pra cada coisa, sabe? Então, eu acho que eu sou mais ou menos vaidosa. 15. Se você prefere casa ou apartamento? Eu prefiro casa. Eu não me sinto muito segura ainda morando em casa aqui em Santos, porque é uma cidade nova. Mas, assim que der, acho que a gente vai mudar pra casa, sim. 16. Se você já causou algum acidente doméstico? Além de me cortar, me bater, deixar coisas caírem, acho que não, nada muito grave. Ainda? Vamos ver. Porque do jeito que eu sou, é capaz de vir algum aí ainda. 17. Você se sente envergonhada por ser dona de casa? Não, na verdade, pra mim é uma vitória. A vida inteira eu quis ter minha casa e eu não ligo de falar que eu não tenho ninguém pra me ajudar aqui, sabe? Não é assim, putz, tem que limpar a casa. Nossa, vamos limpar a casa? Entendeu? É diferente. 19. Você gosta de cozinhar para outras pessoas? Não. Nem pra mim, nem pra ninguém. De vez em quando é minha aventura, eu não vou negar não. Mas, se tem alguém pra fazer no meu lugar, eu prefiro. Deixa a louça pra mim e faz lá bagunça, cozinha inteira, deixa que eu limpo, mas cozinha pra mim. 19. Você, acho que eu pulei, troquei os números aí, mas 19. Já deixou de sair para algum lugar porque tinha que cumprir atividades domésticas? 20. Você tem um animal de estimação? Ele vive dentro de casa com a família? Sim, o Polanski vive aqui dentro com a gente. Preso, porque agora estamos cheios de tela em todos os cantos. E ele vive aqui, no sofá, no chão, na cama, no tapete do banheiro, né, Polanski? Geralmente, quando eu chamo, ele vem, mas agora ele tá com preguiça. Bom, é isso. Apesar de não ser uma dona de casa, em tempo integral, eu me considero uma dona de casa porque eu tenho uma casa para cuidar, porque eu sou dona de uma casa, eu tenho que mantê-la limpa. Mas eu não sou dona de casa sozinha, eu também tenho um dono de casa que me ajuda bastante e divide tudo comigo. Cada um sabe a melhor maneira, o que mais funciona para você, para o casal. E essa é a nossa, então... Espero que vocês tenham gostado dessa tag. Deixe um joinha aqui embaixo se você gostou. Aproveita para se inscrever também, que o botão fica ali pertinho. E aguardem os próximos vídeos. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.